O Tarcísio trabalhou no DELIT, trabalhou fazendo o gasoduto com a Arim Manaus, quando eu era presidente. Eu encontrei com o Tarcísio em Quari, no meio da Amazônia, trabalhando no gasoduto. Depois o Tarcísio trabalhou com a Dilma Rousseff, depois eu estranhei e vejo ele trabalhar com o Bolsonaro, mas paciência é uma opção dele. E depois ele ganhou de nós as eleições. O que é que eu vou lamentar? O que é que eu vou lamentar? Eu tenho que parabenizá-lo e preparar para derrotar você nas próximas eleições. E enquanto a gente estiver governando, a gente trabalhar. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os três poderes. Acesse agora poder.cc barra monitor e ganhe 30 dias grátis. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto